A gente segue agora falando sobre um homem que foi morto a tiros, enquanto dormia no sofá de casa. Exatamente isso. Estava lá descansando, despreocupado, tranquilo. Aí, meu amigo, não teve chance. Isso foi na comunidade Riacho Doce, no Passaré. Os criminosos invadiram a residência e abriram fogo. Segundo os vizinhos, ele era usuário de drogas e trabalhava como reciclador para sustentar o vício. Natan Gomes, com exclusividade, traz os detalhes pra gente. A equipe policial foi direcionada aqui para a comunidade do Riacho Doce. Nós estamos na periferia de Fortaleza, bairro Passaré, onde o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa veio atender a mais uma ocorrência de execução sumária. Uma pessoa que foi executada a tiros dentro de casa. Aqui, a gente já encontra o cenário da ocorrência devidamente preservado. E dentro do perímetro que foi isolado estão os agentes da Polícia Civil e também uma viatura do 19º Batalhão. A equipe teria sido acionada via CIOPS e a informação inicial deu conta de que homens fortemente armados invadiram o local e executaram um homem de 58 anos. A vítima estava dormindo, não teve nenhuma possibilidade de defesa e todos os disparos foram direcionados à região do peito. O que deixa claro de que os bandidos chegaram aqui com o único objetivo, executar o seu Francisco das Chagas, um morador bastante antigo aqui da região. No momento em que os disparos foram realizados, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda chegou a vir até aqui para tentar pelo menos um socorro. Mas não foi possível porque a vítima morreu de forma imediata e nesse momento o imóvel está sendo periciado pelos agentes da Coordenadoria de Medicina Legal. Provavelmente os homens armados estariam utilizando pistolas semi-automáticas. Isso porque os moradores relataram a nossa reportagem de que várias rajadas de tiros foram ouvidas no momento em que o imóvel foi invadido. Nesse momento chega outra equipe da Polícia Militar, no caso da 1ª CIA, do 19º Batalhão. Os moradores estão tentando entender o que teria motivado esse crime de morte. O que nós conseguimos apurar com a comunidade é de que o seu Francisco das Chagas seria uma pessoa até então tranquila com os moradores aqui da área. Mas ele teria um problema. Ele era dependente químico. Ele catava reciclagens para poder sustentar o vício da droga. E uma possibilidade que foi ventilada aqui no cenário da ocorrência é de que provavelmente o seu Francisco das Chagas, de 58 anos, teria comprado droga, não pagou. E os criminosos teriam decretado a morte deste homem. Essa é uma possibilidade que ainda será analisada pela Polícia Civil, que já faz os levantamentos iniciais no cenário da ocorrência. Até agora, nenhum familiar do homem compareceu aqui no endereço. Nós podemos observar que existe um fácil acesso à residência, onde a situação criminosa foi aplicada. E pelo fato de ser um trecho de periferia, pelo menos na entrada da vila, onde a situação criminosa foi realizada, não tem nenhuma câmera de vigilância, o que possa atrapalhar o trabalho da polícia nesse primeiro momento. Os homens chegaram a pé, saíram a pé e correndo. Isso dá o indicativo de que quem matou o seu Francisco das Chagas, seja aqui mesmo da região. E agora a polícia já trabalha para poder levantar o máximo de informações para desvendar essa morte. Natan Gomes, com exclusividade para o Cidade 190. O Natan disse, durante essa matéria, que era um senhor, não fazia mal a ninguém e que trabalhava como reciclador para sustentar o vício. Aí você que me acompanha neste momento, eu quero te fazer uma pergunta. As drogas acabam ou não acabam com a vida do ser humano? Ele trabalhava para sustentar o vício. Ou seja, se não fosse um viciado, com toda certeza, seria uma pessoa que estaria aí em meio à família, convivendo em paz com os amigos, mas que infelizmente, por conta do vício, olha só o final da história dele. Quando alguém te falar que drogas destrói não somente a vida do usuário, mas uma família inteira, lembre-se de casos como este. Lembre-se de casos como, ah, fulano usa, mas não é viciado, não faz mal a ninguém. Pois é, mas destrói a vida dele, destrói a vida de outras pessoas. E nem todo mundo era como ele, que trabalhava para se sustentar. Tem gente que rouba, tem gente que mata e que não pensa duas vezes na hora de cobrar uma dívida de drogas, como vocês acabaram de ver. Perdeu a vida, provavelmente, porque usou droga e não pagou. Agora, 12 horas.